Agora sim, em homenagem ao Dia dos Pais, nós conhecemos histórias inspiradoras de filhos que decidiram seguir a profissão dos pais. E é claro que a gente quer ver esse exemplo de competência, esse exemplo de dedicação. E o Zan foi lá pra nos mostrar essas histórias. Como eles vivem, como são essas vivências. Veja aí. O seu Andrade trabalha com vendas de carros há quase 30 anos. Muito conhecido na cidade, era professor e possuía uma moto. Foi daí que começou a paixão por veículos, que terminou também com carros. Em 1994, teve a primeira concessionária. Tem o nome da loja que ainda hoje é Andrade Motocard. Eu estava só com motos, mas eu já sonhei com os carros lá na frente. Aí hoje, nós vendemos só carros. Deixamos de vender motos. Aí eu fui passando já. Esse rapaz, meu filho, o Angel, foi me acompanhando. Aí foi empolgação, geração em geração. E ele vendo a realização dos clientes e tal, aquela empolgação, ele se empolgou. Hoje, estamos juntos aqui. Pai e filho. O filho, o Angel Andrade, nasceu vendo o pai trabalhando com carros. Pegou gosto. Os outros irmãos também chegaram a trabalhar no empreendimento do pai. Mas ele foi o único que deu continuidade. Hoje, ele é quem toma de conta da revendedora sempre com a supervisão do pai. Eu estudava aqui perto da loja, aqui no Angulo Lavosier. E aí, quando eu saía de lá, eu já ficava com a atenção pra cá. Porque eu gostava de ver ele fazendo negócio, fazendo a venda, ver ele realizando o sonho dos clientes e tudo. E aí, como com 14 anos eu já estava por aqui ajudando ele depois que eu saía da escola, do colégio. E aí, de lá pra cá, já são 20 anos eu aqui com ele. E aí, a gente já vai passando mais. Antes, ele já trabalhava muito, muito mais que eu, que eu ficava no colégio. E agora, eu já fico mais tempo. E ele já tem um tempo mais pra descansar. E a gente vai se ajudando e formando aqui essa família bonita aqui da Andrade Motocar. De pai e filho. O seu Andrade e o filho Rangel são exemplos que corroboram com o ditado. Filho de peixe, peixinho é. Em muitos casos, isso pode acontecer. O filho se afeiçoa à mesma área de trabalho do pai. Mesmo caso, é o doutor Marcos Vinícius do Rego, que seguiu as duas profissões do pai. Tanto professor, quanto dentista. O que impressiona também é a semelhança física com o pai Cláudio Rego. Dos cinco filhos, somente ele teve a mesma profissão do pai, que sempre foi a inspiração. Desde adolescente, o levava para o consultório e já se encantava com este universo. Ele tinha preocupação sempre de me mostrar os procedimentos, como eram, o que ele estava fazendo. Me ensinava, às vezes, nos intervalos, a manipular alguns materiais, para poder eu ir vendo como é que era. Testava a minha habilidade, às vezes. Mandava fazer algum dente, alguma coisa, para ver se eu tinha alguma habilidade. E aquilo ali foi despertando interesse em mim. Eu sempre achei uma profissão muito relevante, por conseguir reabilitar o sorriso das pessoas. Devolver a autoestima ao paciente. Foi sempre uma profissão que me chamou muita atenção e acabou influenciando muito. na minha escolha. A docência sempre foi um sonho do pai, já que ele também era professor. E, recentemente, em fevereiro deste ano, o doutor Marcos Vinícius conseguiu aprovação em concurso na UFP. E agora faz parte do time de professores de odontologia da instituição. Foi uma felicidade muito grande quando eu soube da aprovação no concurso, porque esse foi sempre o sonho do meu pai. Meu pai e da minha mãe também, que era professora da UFP. E, desde a vida acadêmica, meu pai sempre falou, não, você vai fazer mestrado, doutorado. Quando eu já estava aqui em Teresina, eu tinha voltado e pensei em fazer pós-doutorado, ele foi a primeira pessoa a dizer, não, você vai. Por mais que seja sacrifício agora, você já tem consultório, já tem muitos pacientes, vá fazer o pós-doutorado, que você pode fazer a diferença no concurso. Então, acho assim que o apoio dele e o fato de ele ter sido meu professor e eu ver a forma como ele encarava o ensino, o amor que ele tinha por ensinar, o carinho com os pacientes e, principalmente, o acesso que ele dava, a proximidade que ele dava em relação ao aluno, a forma como ele tratava o aluno, como ele era acessível, como ele pegava na mão para poder ensinar, isso me estimulou muito na vida acadêmica. O seu Andrade e o filho, que dividem o trabalho na concessionária de carros, compartilham da mesma alegria de trabalharem juntos. É a melhor coisa do mundo. É mais uma prova de amor familiar entre pai e filho e você passar o dia junto. Agora que eu já sou casado, eu já não moro com ele, mas antes eu morava, então a gente passava o dia junto e a noite junto e sem problema. Graças a Deus, a gente sempre se entendeu porque a gente sempre se ajusta e nunca tivemos problema, graças a Deus. Já são muitos anos aí de prova, né? Muito legal, eu fui e foram vindo outros dos sete que eu te falei. Aí alguém veio, alguém trabalhou, alguém mudou de área, como a Andréia trabalhou 20 anos aqui. Ela mudou, já está na marketing e tal, 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 né? Mas é muito bom aqui. Além, além da gente trabalhar junto, bicho, é uma união maravilhosa. É pai, filho, família. Já o doutor Marcos Vinícius perdeu o pai em 2021. Guarda as boas lembranças do convívio com o pai e os ensinamentos dados por ele. Sempre que bater a saudade, às vezes a gente chora para poder desabafar, mas a gente tem que tentar superar, sempre lembrando das coisas boas, do legado que ele deixou, não só para mim, mas para meus irmãos, para minha família, para minha mãe. Então, eu tento superar sempre dessa maneira, né? Porque eu acho que o que fica da tudo isso é exatamente as coisas boas, né? Acho que o sentimento, a gente sempre lembrar das coisas boas ajuda a gente a superar a falta física do pai. Assim como estes filhos e pais, tem milhares de outros filhos que acompanham a profissão do pai, que tem como exemplo a profissão, investem com muita garra, com muita energia. E mais do que isso, é tão bom a gente saber que existe excelência, por isso que os pais devem ser exemplo para os seus filhos. Ser exemplo de coragem, ser exemplo de luta, batalha, mas principalmente de conquistas. Porque o mundo está precisando disso, sabe? De pessoas que possam dar exemplos bons para a gente transformar o nosso mundo no mundo melhor. E é muito gostoso. Parabéns.